Música 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 Ó, comprei o fundo Solistei Eita porra Música Música Eles vão pegar helicópteros Vão sair de lá Então, se eu derrubar um, não Nossa, lá em cima, lá em cima Manda um ataque aéreo, já tira helicóptero de lá Eu vou comprar um ataque aéreo então Já mandei filho, já derrubei e já mandei Tô lagado, não sei porquê E aí irmãozinho, vai fazer o que em cima? Nossa Música 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 É apenas um shot, mano. Vou sair daqui, ok? Você está pronto? Oh meu Deus! Vamos lá, baby! É meu arma. Eu gosto disso. Isso realmente. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Você vai ficar derrubado? Eu vou ensinar você a derrubado aqui. Você vai ficar derrubado, mano. Sim! Eu não sou pensei em lá. Eu veni sorpar de nada. Eu tenho um barco. 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 Simbrando um. Estou um barco. Let's have one Other building still Down They have a trophy Where are you going to drop him? From standing right now Car, car, car Got me cold Oh my gosh, Juke Yeah, dead Oh my gosh, bro Keep eating shitty zones for it Wait, hold up Coming? Get in Attention, guys The content of the digital All of us 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 She did it She did it No No Come here, bitch Come here, boy Okay, I saw the rotate It's in the shit I can't see I'm not supposed to Dramatis Let's see I'm missing You got lost Ah, my brother E eu não acredito em um filme, eu te juro Eles estão no lugar Let's go! Ele está em um outro, ele está em um méxico Quo? Ele é onde? Ele é morto? Eu ganho! Eu sou um monstro! Est-ce que tu as visto o que eu fiz à la fin? Eu sou um um! Found him? Oh ele? Ele é na terra, eu não sei! how am I missing that? Oh, é um tre still, namode he looks literally just like a person Oh my gosh Oh, yeah, eles são como um dos agora uns no? Galera Passei dois aqui, Alê Alê do céu Oh, não mata não, não Valeu, valeu Vamos lá, vamos lá Vou pôr você, Alê Ah, olha Tá, tá O que você disse? Não, ele não é? Ele não é? Ele não é? Ele não é? Não é que eu não me engano. Muito desrespecante você. AAAAAAA! AAAAAAA! Oh My gosh Trying to throw our shit at him, you know what I mean? So we have two different strategies going on nice 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 come on This is crazy Dude, if I get banned you realize there's nothing I can do about this. What am I gonna do? What can I do? I'll get on them I wonder if I can get that vibe back. I think it's on top It is huge Bye back then UAV There's a gun right here land up line on the bye They're over here. I got sniped they sniped they sniped All right try to get me if you can Dude if I fucking Crackers at the window they're not good They're not good They're not good I'm going to take the same text I'm going to take the same text It's not bad in the middle Okay there's a door There's a guy in the shot In the shot In the escalier In the escalier 3 I want shield Fenethe no shield Fenethe no shield Burn Barrer Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Come on Let's go Let's go I'm all reaching If you look naarö I'm going to go down Os snipers são esse jogo e eu vejo o meu lado eu vejo eles aqui aqui um armá um armá um 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 Oh my god Oh clip that already. Oh my goodness. Yeah, right Oh